O ministro da Infraestrutura, Tacísio Freitas, encerrou a agenda no Rio Grande do Norte na tarde desta segunda-feira com uma visita ao canteiro de obras da BR-304, no trecho da reta Tabajara, em Macaíba, onde anunciou que a rodovia deve ser entregue à iniciativa privada no ano que vem. Na ocasião, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, formalizou a entrega de uma antena de internet banda larga na área de execução dos serviços. A antena que será instalada no canteiro de obras de duplicação da rodovia BR-304, conhecida como reta Tabajara, em Macaíba, foi entregue pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, para beneficiar os operários e engenheiros da obra. Segundo o ministro, o novo ponto de conexão dispõe de 20 megabytes de velocidade, suficiente para otimizar os trabalhos dos profissionais. Nós temos 9.500 pontos de internet instalados só pelo Ministério das Comunicações, por exemplo, em escolas rurais. Nós temos vários pontos também, em parceria com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, levando conectividade rural para o campo, para o homem do campo, para as empresas do agronegócio, também no Ministério da Saúde, várias unidades básicas de saúde que também não têm acesso à internet, que muitas delas vão até prestar serviço de vacinação, importante essa conectividade. A entrega do ponto de internet banda larga, que contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, faz parte do programa Wi-Fi Brasil, que tem o objetivo de permitir acesso gratuito à internet em regiões com baixo índice de conectividade. Segundo o Ministério das Comunicações, foram entregues 292 pontos de acesso à internet, como esse só aqui no Rio Grande do Norte. E a meta é levar a internet de alta velocidade para o maior número de comunidades rurais. Nós temos lugares que a internet não é tão boa. Poderíamos levar, mas vai ser no segundo momento. O primeiro momento é levar a internet para onde não tem. Aquelas escolas rurais que não têm acessibilidade. Muitas vezes a gente leva e as pessoas vão em volta da escola, ou vão para uma praça que a gente coloca o Wi-Fi na praça. E esse programa vai ser feito agora. Nós começamos forte na região norte, estamos entrando na região nordeste, e vamos começar para ver se a gente deixa aqui no Rio Grande do Norte todas as escolas rurais com acesso à internet. A comitiva também visitou as obras de duplicação da reta tabajara, que vai ligar Natal a Mossoró, passando por Macaíba, e interligando a região metropolitana às regiões central e oeste do estado. Iniciadas em 2014, as obras estão orçadas em quase 350 milhões de reais. A duplicação da reta tabajara, acho que é um sonho de todo o norte-riograndense, porque vai permitir o acesso, tanto da área do interior do estado, como para chegar na região metropolitana da cidade do Natal, com maior segurança, com maior conforto, com maior tranquilidade. E vai justamente terminar esse trecho da BR-71. Já são quase sete anos de obra, mas segundo o Ministério da Infraestrutura, a reta tabajara que deve ficar pronta até o final deste ano, vai concluir um trecho de seis quilômetros, que deve ser entregue até março. Na medida que determinados trechos vão ficando prontos, é disponibilizar isso para o cidadão. Então a gente já viu que vai ter condição de disponibilizar, já agora no mês de março, um trecho de pavimento rígido de seis quilômetros contínuos, que vai vir desde o viaduto de interseção ali da 304 com a 226 em direção à Macaíba. E nós vamos continuar seguindo em frente. A expectativa é que a rodovia seja concedida à iniciativa privada em 2022, conforme projeção do Ministério da Infraestrutura. Hoje nós temos uma empresa de consultoria trabalhando essa modelagem junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a gente avaliar a viabilidade econômica e financeira de fazer a concessão da rodovia, da 304 desde o Rio Grande do Norte até Fortaleza, no Ceará, então a ligação natal Fortaleza, incluindo a 116 lá no Ceará. O ministro ainda abordou sobre a nova licitação para a concessão do Aeroporto Internacional a Luizio Alves, em São Gonçalo do Amarante. O aeroporto está com o estudo concluído, a gente deve licitar, a consulta pública abre agora em fevereiro e a gente deve licitar o aeroporto até o final do ano. A gente está otimista com o resultado da nova licitação e como a gente já havia garantido lá atrás, nós vamos ter uma transição de concessionários bastante tranquila.